Fala pessoal, Lorenzo Paulinelli aqui com uma dica especial hoje com a música Elephant Gun. Resolvi falar dessa música hoje porque é uma música que as pessoas têm dificuldade de tocar no ukulele porque se você não coloca um capotraste aqui na primeira casa, ela fica muito difícil, os acordes ficam complicados. Mas vai me perguntar, pô, como é que você tocou ela aí facinho no ukulele aí agora com um acorde simples? Eu fiz uma engenharia musical aqui que eu diminuí um semitom na música, tá? Então a afinação do ukulele tá na afinação original e eu que diminui a música é um semitom. Agora, pra você não precisar de corrigir a música porque a música já existe no tom certo, a solução é você colocar um capotraste, tá? Vamos primeiro aprender os acordes, vamos falar aqui dos acordes. Primeiro o Lá menor, Ré com sétima, Sol, Dó maior, Dó maior com sétima maior. E tem uma brincadeirinha aqui, ó, com o dedinho. Durante o Lá menor e o Ré maior, o dedinho fica no mesmo lugar aqui na terceira casa aqui da primeira corda. Dó maior, aí o Sol, você tem uma hora que você pode tirar o dedo dois, ó. Depois Dó, Dó com sétima maior. É bem curtinho esses dois acordes. Então você consegue tocar a música inteira com esses quatro, cinco acordes aí, né? Então, qual que é a mágica que eu fiz? Eu mexi na música. Pra você não precisar mexer na música e conseguir tocar a música de uma forma normal, você vai colocar um capotraste, tá? Um capotraste é um acessório bem baratinho, que você consegue comprar em qualquer loja de música. E ele é muito bom pra você que canta, pra você que precisa de alterar o tom da música ou qualquer coisa parecida. Às vezes você tá cantando e a música tá grave. Ou então os acordes são complicados, igual no caso da música Elefante Can. E o capotraste vai ser essencial. Então, olha só. Eu vou colocar a música original aqui no YouTube. E você vai ver que ela não soa afinada se eu tocar na afinação original aqui do ukulele. Ah, mas você tocou ela aí agora. Mas eu mudei a música, tá? Eu baixei a música e baixei um semitom nela. Pra você não ter que baixar um semitom na música, você aumenta um semitom no seu ukulele. Olha que bacana. Agora vai dar certo, ó. Opa, mas vamos fazer certo aqui, né? Então essa levada e esses acordes acontecem na música inteira. Você aprendeu isso? Pode tocar e ser feliz. Agora, use um capotraste pra tocar essa música no tom original. Agora, se você for tocar e cantar, não precisa. Vai no tom que você escolheu, tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Aquele abraço. Bons estudos.